Eles vão jogar o quadrado improvável, todo mundo de pé, lá na frente, o Anderson e o Daniel, por favor, pra jogar o quadrado aqui com a gente. Vocês da plateia vão dar um tema, os dois jogadores da frente começam a fazer uma cena com esse tema, eu toco a campainha, o quadrado vai girar, dois novos jogadores fazem uma nova cena, mas é o mesmo tema, gira de novo, uma terceira cena diferente com o mesmo tema, gira outra vez, uma quarta cena com o mesmo tema, gira de novo, e quando os jogadores começam a se repetir ali na frente, eles têm que continuar a cena que eles fizeram na rodada anterior. Eu queria saber o seu nome, por favor. Igor. Por favor, me ajudem então com verbos que comecem com I de Igor. Isar. Isar. Ótimo pro jogo, péssimo pros improvisadores. Muito obrigado. Isar é o tema do quadrado improvável. Calma, Daniel. E começa agora. É, mas o elevador, o transporte do piano vai ter que isar por aqui mesmo. Ah, eu não consigo nem imaginar uma coisa dessa, porque esse piano foi caríssimo, foi 170 mil reais que eu paguei. É lá de baixo mesmo, a gente para o caminhão ali lá embaixo, aí sobe, né, 15 andares, não tem como subir de escada nem... Esse piano é muito bom, tá o piano... Mas e se você acha, se eu contratar mais uma pessoa, se eu vier você e mais uma pessoa, será que não dá? É questão de segurança, não dá pra forçar a coluna de ninguém. Eu pego um capacete pra todos vocês. Não, mas não cabe no elevador, o elevador também, se o piano é antigo, é muito peso pro elevador. O piano é antigo, o piano é de cauda, é um piano de cauda. Então, só o piano deve pesar uns 450, 500 quilos. Então, três pessoas, você acha que dá, então? No içamento. Não, não, na escada, eu não quero usar o içamento, eu nem sei direito o que é, eu não quero usar... Ih... Sei! Eu ia começar! Eu não sei do que é assento! Olá! Tudo bem? Tudo bem? Tudo bem? Eu sou o Isa. Isabela, eu sou do interior. Nossa, Isabela... Esse seu sotaque interior é exatamente de onde, Isabela? Ah, do Carmen do Botucatu, que fica bem dentro. Você tem que passar várias portas. A minha mãe me chamou de Içarvela, eu sou Içarvela. Içarvela. Capitão, as velas do barco foram todas danificadas, não temos mais como Içarvelas. O quê? Exatamente, estaremos na deriva aqui no oceano pra sempre. Não adianta fazer... Capitão, sem o movimento, isso aí que você fez, não é nada. A sua vida é assim, ó... Sem Içarvelas, o barco vai afundar. Eu achei que sabia o que era Içarvela, agora eu tô confuso. Viu? Aí ele tá subindo, imagina, é muito mais fácil. Nossa, eu tenho medo disso, porque todo desenho animado que eu vi, o piano cai em cima de alguém, né? Não, mas não tem como, isso aqui é um cabo de aço que aguenta toneladas, então tá tranquilo pra ele. Ah, então eu tô super... Super... Bom, estávamos há 140 dias sem acidentes. Então, sabe? Eu sei, e você? Sei também. E esta é a minha mãe Margarita, esta é a minha prima Sandra, a minha avó que também era Içarvela, É, a minha família, aqui tá todo mundo bonito. Certo. Sabe, eu nunca tinha visto alguém com o seu ataque tão bonito... Lá em Carmen de Botucatu, somos todos iguais. Senhora, é que sem a vela nós vamos ficar na deriva, mas a gente não vai afundar... Vai! Vem ventos fortes aí, você está vendo os ventos? Vendo o vento? Tô vendo, tô vendo os ventos... Ó o sistema de navegação, idiota! Meu Deus, ó o vento, eu tô vendo! Eu tô vendo o vento! Se segure, capitão, se segure! Eu sou o último em sair, se eu conseguir sair. Não, eu não vou te abandonar, eu não vou te abandonar, eu consigo ouvir o vento! Você ainda tem um futuro pela frente! Eu nunca vou te abandonar, capitão! Fuuu! Eu vi o filme do Titanic, eu sei que eu sou o último, eu vou me afundar com o barco! Eu não vou te abandonar! Não vou te abandonar! Eu não vou te abandonar! Pode pôr aqui, ó... Ai que legal que você já trouxe o banquinho, agora eu preciso que você pegue lá o Vianca! Isso! Mas me explica melhor! Você não... Eu não entendi! Não? Não! Parece que foi ontem... Ela vai se chamar malta... Jack! Jack! Ainda você cabe aqui, nessa pequena embarcação! Ai, ainda bem que eu achei um piano pra flutuar! Sobre o que caralho era a minha cena com o Elidio? Coxa, você não viu? Eu não vi! Você tava fazendo, você não sabe? Eu não sei! Bom... O mais importante é o fato do domínio que o Gustavo tem desse sotaque do interior de São Paulo! O domínio... Não é? Ficou muito bom! Pouca gente deve ter reparado porque o português é perfeito, mas ele não é do Brasil, ele é da Colômbia! Quem vê essa improvisação e não me conhece, mas o nosso brasileiro... Mas eu sei que você sabe outros sotaques, né? Você podia fazer o sotaque carioca pra gente rapidamente aqui? Claro! Perfeito! Dá uma salva de palmas, gente!